5, 4, 3, 2, 1 Sabe que tu és a flor mais bonita do jardim A essência mais pura daqui, a minha paz É, meu amor, a pontinha que a gente levou Estão apaixonados? 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 Antes de saber mamãe já te amava Agora sentindo seu coração batendo aqui Perto de mim Passou um filme na cabeça Pode crer, meu chapa, vai ser como nos bons tempos Você, eu e o menininho É menina 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 Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu Tô de braços abertos pra te receber Papai bobão É Comparado pra você chegar Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu A joia rara que papai do céu Um anjo iluminado te protege ao lado de Deus Peraí, vocês ouviram? Peraí, vocês ouviram? É o som do pozinho mágico se espalhando pelo ar A princesa encantada tá chegando É a nossa família Ela é perfeita Ela é um bocado bonita Ela é belíssima Parece até um anjo Ah, tá aí, já virou amigo Eu só queria mais mil anos Pra viver seu primeiro ano outra vez Lembro das primeiras vezes Seu primeiro sorriso pra mim Eu estarei com você em todos os passos que der Te vi descobrir o mundo Em um piscar de olhos Te vi crescer Meu pedacinho de céu Eu vejo Deus em você Cada dia eu te amo mais Obrigada por me escolher Oh, Pumba, veja só o filhotinho É a carinha do papai Você é a melhor coisa que me aconteceu Um presentinho que papai do céu me deu Eu vou cuidar com amor e carinho Eu vou te encher de abraço e muito bem Mãe, tem que ser durona Claro, claro Durona, boa Eu vou dar conta disso Que eu pudesse amar alguém assim Que existia um amor tão forte assim Até você aparecer um dia Bagunça a minha vida e dá mais alegria Ai, ai Você é do jeitinho que eu sempre sonhei Sem tirar nem pôr é tudo que eu... Eu te amo, pai Te amo infinito Esse sorriso teu é tudo que eu mais preciso Com você tudo fica mais bonito Te amo infinito Eu prometo Pode contar comigo sempre Promete que não vai crescer distante Promete que vai ser pra sempre assim Vai ser meu melhor amigo pra sempre, não vai? Promete esse sorriso radiante Todas as vezes que você pensar em mim Promete cuidar bem dos seus cachinhos E sempre me abraçar quando eu chegar Você arranjou uma boa família aqui Família de verdade É? Eu dei muita sorte Promete sorrir sempre com os olhinhos E cantar cantilhas na sala de estar Que eu prometo ser pra sempre o seu Porto seguro Quem é a poderosa? Dá-te eternamente o meu amor A nossa garotinha cresceu num piscar de olhos A cada segundo Desse tempo que já passa tão veloz Me lembro quando você chegou nesse mundo Sorrindo aos poucos quando ouvi a minha voz E hoje corre pela sala Brincar de existir X de ser, apega, apega Eu só sei sorrir Ao imaginar você Crescer Hum, que gostosura! Eu tinha tanto a dizer Você chegou e me ensinou a sentir Eu tinha tanto a ensinar Você chegou e me ensinou a ouvir Com certeza é uma princesa Como poderia ser tão linda e não ser uma princesa? A contemplar o simples Me ensinou muito do que faltava em mim Eu quero te dizer Que antes de você Eu achava que sabia muito Mas agora sei que sabia pouco Quase nada Você é luz na minha estrada É a revolução da minha vida Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida